Olá, eu sou o Tomájo Brandidz. Eu sou de 7 anos e sou na classe de Terminale à Sion Tivigno. Eu sou o fechou e na época. O primeiro lugar é o logo indo-eisonado. Tem o carro açaí e a sisula e a ocultura. Tem um logo açaí rico e indo açaí coisas ao possível. Eu sou de 7 anos e a gente que tem um logo açaí e açaí. Por exemplo, açaí ecológica, que é um pouco de minutoat e para o turismo. Eu sou de 7 anos e açaí e resúnt, como a energia renovável, como o sol, que poderia ser usado açaí e 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 açaí. Eu fui me sento bem, sou contente. Mas penso que hoje em Gótica, para um joanoto, pensar na avena é o nemico possível para todos os mistérios. E depois penso que já é um pecado. E aí? O que é que está no caminho? Estamos amando a estrada, estamos amando a estrapeada. Um belo parque que não me acompanha, acho que é o mais velho, porque há um belo caminho que está feito, por exemplo, ao nível da língua e da cultura, mas não é só fazer coisas, mas, por exemplo, continuar o que já fiz, mas não é só dar perto de anotar o resto e desenvolver o que já tinha, mas, por exemplo, a energia renovável, e que já tinha um bocado. Estar aqui, eu penso que a gente vai viajar, ver um pouco o que se passa no outro, para poder portar o que se passa no outro, porque o que se passa no outro, e o que a gente tem medo de se passarar no outro, para ver o que se passa no outro. O que é a vida? A vida me permite que a gente tenha tido muito tempo, e só que a gente vai viajar na internet e continuar, que se passa no outro, e a gente vai ter muita, se acha muito mais tarde boa. Vamos lá!